Bom dia, caminhos da alma. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro diário nosso. Agradeço a companhia de vocês em mais esse dia. Agradeço também a vocês que estão chegando agora. Sejam bem-vindos, se juntem aí ao nosso grupo. Se inscrevam, deixem o like de vocês, se gostarem aí da mensagem que vai ser passada. E vamos ver então o que a espiritualidade nos traz. Mas é claro que hoje a gente vai estar falando especificamente de amor. Não preciso nem dizer, né? Está tão visível aqui nas nossas opções. Aqueles que não gostam hoje vão ter motivos mesmo para brigar comigo. Mas enfim, hoje realmente a intuição é de que deveria ser só sobre a vida amorosa. E aí vocês vão escolher então entre a opção de número 1, que vai ser esse baralhinho, baralhinho é ótimo, né? Esse coração escrito love. Ou a opção de número 2, que vai ser esse coração com glitter aqui, o coração vermelho, viu? Então vocês tentem sintonizar, fechem os olhos um pouco, façam até uma oração se vocês acharem necessário para poder baixar um pouquinho a adrenalina se vocês estiverem agitados nesse momento. Foquem na pessoa que vocês gostam. Se vocês estão separados dessa pessoa, tentem mentalizar. Tragam essa pessoa, a energia dessa pessoa à mesa. Imaginem a situação que vocês estão vivendo, né? Para aqueles que estão solteiros, tentem mentalizar o tipo de pessoa que vocês gostariam que viesse à vida de vocês. Não exatamente características físicas, não. Imaginem vocês ao lado dessa pessoa, sorrindo, abraçados, de mãos dadas, né? Vivendo um momento feliz. Atraiam essa energia dessa alma gêmea para o lado de vocês, tá bom? Então vou deixar aqui agora, para quem já escolheu a opção de número 1, né? Não vou afastar o número 2, que é o coração vermelho. E a gente vai ver então o que a espiritualidade traz a vocês nesse momento. Bom, não vai dar para parar, já vi que não, que é levinho, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma energia do baralho dos anjos. Deixa eu embaralhar de outro jeito. Vamos ver qual é a energia que sai para vocês, para o baralho. E, de novo, falando baralho, gente, para o coração branco, né? Que é a opção de número 1. Deve ter um porquê, né? Ó, de cara vem a energia de perdão, hein, gente? Bora trabalhar isso, hein? Seja lá o que for que vocês querem atrair para a vida de vocês, antes de qualquer coisa, então, vocês vão ter que atrair essa energia de perdão. Então, alguma coisa aí em vocês está precisando ser trabalhado. Ok. Mais um? Tá, então vamos lá. Ok. Tá bom, então. Vamos, então, aqui para a mensagem do Arcano Maior. O que que vem para vocês? Qual é a energia dominante nesse momento? Já pulou ali, que é a roda. E eu quero aqui também... Já até caiu aqui. Ok. E também... Vamos lá para... Duas energias aqui. No baralho em cigano. Ou três, né? Acho que está sendo falado aqui para mim. São três. Era para ser duas, mas já são três. Fica aí quietinho. Mais uma. Caminhos. Tá certo, caminhos. E mais um aqui. Urso. Bom, então já temos aqui um panorama montado aqui. Vamos ver, então, qual é a energia. O que que essa mensagem traz para vocês? Vou começar aqui pela roda da fortuna. Para quem escolheu o baralho número... Oxe, meu pai eterno. Terceira vez que eu falo baralho, tem que ter algum sinal. Vai ver que vem algum sinal no baralho depois para mim, né? Só pode. Para quem escolheu o coração... Vou repetir. Para quem escolheu o coração branco, escrito Love... A carta que veio como energia principal para vocês foi a roda da fortuna. Essa carta fala de recompensas chegando para vocês relacionadas com as coisas que vocês plantaram. Então, se vocês vêm aí tentando trabalhar essa energia do amor. Se estão sozinhos já há bastante tempo querendo conhecer alguém e essa pessoa ainda não chegou, né? Ou para aqueles que estão tentando uma reconciliação e algo não vai para frente, tem alguma coisa incomodando aí. Então, essa carta fala de recompensas chegando até vocês. Fala de ciclos da vida, né? Da roda girando, de mudanças e que a sorte de vocês está em movimento. Pede que vocês estejam mais flexíveis com relação a essa situação. E também mais abertos às oportunidades e às situações que a vida vai trazer. Para vocês aí que estão aguardando uma reconciliação, por exemplo, aquilo que está arrastando há muito tempo e essa situação que está vindo arrastando, a carta vem trazendo que a solução vai chegar finalmente. E que em breve vocês terão surpresas e novidades na vida de vocês. Para muitos, pode ser sim o destino se cumprindo novamente e algumas pessoas voltando para a vida de vocês. Então, se vocês tinham dúvidas aí que essa reconciliação não era mais possível, saibam que para muitos de vocês, não todos são muitas pessoas, muitas energias, né? É uma tiragem coletiva. Mas para muitos que nesse momento, inclusive, já identificaram isso, porque quando a mensagem é para a gente, a gente ressoa na hora. Eu às vezes recebo comentários e as pessoas falam, ah, eu fiquei na dúvida se no meu caso podia encaixar. Se você teve dúvida e o seu coração não bateu o martelo ali naquela hora de que era para você, talvez você vai encaixar em alguma outra definição que vai ser falado aqui. Porque com certeza aqui tem energia para muita gente, né? Alguns é reconciliação, outros é para deixar essa pessoa ir embora de vez, outros é gente nova chegando no caminho. Lembre-se que é uma energia de amor, mas aqui a gente vai estar abrangendo todo mundo. Então, para alguns aqui, gente, como eu falei, para alguns o ciclo vai encerrar, tá? Não resta dúvida que não é só energia de reconciliação aqui, não. Aqui fala de uma energia de destino, para alguns realmente, né? Talvez depois de um processo de perdão, enfim, o sol volta a brilhar e isso vem para o caminho de vocês. Só que para alguns os ciclos vão, sim, se encerrar. Tanto que, olha a carta aqui dos anjos dizendo, deixem que marchem, né? Deixem que se vá o ex de vocês. É chegada a hora de purificar a sua energia. Então, entendam que para alguns, realmente o ciclo vai se encerrar. É preciso maturidade para entender que vocês já ensinaram e aprenderam um com o outro aquilo que vocês vieram fazer nessa vida. E aceitarem que nada pode ser transformado mais. É claro que aqui essa situação vai ser muito específica. Talvez com pessoas que falem aí, poxa, mas já tem um ano, dois anos que a gente não tem comunicação. Eu até tento, mas a pessoa não quer mais nada. Já vi que a pessoa, inclusive, está com outra. Bom, então entendam que para vocês, neste caso, o ciclo fechou. Aquilo que vocês vieram viver juntos, de ensinamentos, de aprendizados, já acabou. Então, é necessário ter imaturidade para entender isso. Para outros, na verdade, a roda está girando e que vem um novo ciclo. Vai ser o início de uma nova fase. Então, por isso que falou para alguns, é a roda do destino. É o destino voltando para a vida de vocês. Pessoas voltando ao caminho de vocês. Então, é uma carta que serve também para aquelas pessoas que estão aguardando essa reconciliação. E aí sim, vocês vão ter o início de uma nova fase. Os planos de vocês sendo concluídos. E é uma grande carta de renovação. Pode trazer um novo amor para aqueles que estão aguardando. Então, olha, tem novos caminhos também. Caminhos abertos. Vem o sol trazendo essa energia para vocês. Ou então, é uma nova fase para um relacionamento que já existe. Ah, mas aí então você botou todas as opções aqui. Então, como outro dia colocaram para mim, ah, o que você fala não faz sentido. É um tal de isso e sim, mas talvez, mas não sei. Não é, gente. É porque se aqui me aparecem três situações distintas, aqui nós temos energia para alguém que vai voltar para o caminho de vocês e vai dar tudo certo. né, uma energia da roda do destino, mas tem energia de ciclo se encerrando, como aqui a carta dos anjos, a bendice também, deixem essa situação ir embora, né, é chegada a hora de purificar a energia de vocês e tem também energia de gente nova chegando. Cada um de vocês vai encaixar na situação que está vivendo. Então, é uma carta também que pode trazer um novo amor, sim, ou então, uma nova fase para um relacionamento já existente, certo? Bom, e aí então, vamos lá. Dentro agora do baralho cigano, o que que veio para vocês? A carta do urso me fala de ciúmes. Pode ser aqui que vocês ainda tenham que trabalhar essa relação e que algo ainda não voltou para o caminho de vocês por essa sensação de posse, de ciúme, né, alguns homens aqui ou mulheres numa condição de orgulho mesmo, de não querer baixar bola, de não querer procurar, sabe? Então, vocês precisam trabalhar essa energia também. Não adianta só pedir à espiritualidade que resolva algo na vida de vocês se vocês também não fizerem todo um trabalho e não cuidarem disso. Como eu falei, então, tem a questão dos ciúmes que vocês têm que trabalhar, tem essa questão do poder, da força, de vocês, sabe, quererem resolver a coisa na marra e muito orgulho. Não, então trabalhem isso em vocês. Tem caminhos abertos aqui, mas me fala de escolhas também. Às vezes, quando eu falo de reconciliação, chovem comentários assim, nossa, mas nem de graça que eu quero, né, voltando para o meu caminho. Nossa, pode seguir o caminho, a fila já andou. Tudo bem, gente, quando a carta vem trazendo uma energia de reconciliação, como para alguns a roda da fortuna trouxe, vocês têm livre-arbítrio para a hora que essa pessoa bater na porta de vocês, falar, pode ir, dá a linha, acabou. Não tem mais energia nenhuma. O fato da pessoa vir atrás de vocês é o que é mostrado aqui. Se vocês vão aceitar ou não, é livre-arbítrio. Vocês é que vão escolher. Aqui está uma decisão que cabe a cada um de vocês. Se vocês vão dar oportunidade para o novo, o sol vem trazendo essa energia de algo novo chegando, uma pessoa nova na vida de vocês, ou para alguns que falam, não, eu estou sentindo que essa pessoa está transformada. Já teve um processo aí de transformação, de mudança, e eu quero arriscar. Ótimo. Então, está na energia de vocês aí fazer essa escolha. Ou algo novo, ou liberar para que novas situações entrem no caminho de vocês. Aqui vem essa carta desse oráculo, trazendo um impasse e dizendo que vocês devem refletir e redirecionar a energia de vocês. Para muitos, como falou exatamente aqui de purificar a energia e deixem que se vá ao ex de vocês, aqui vocês estão nesse impasse. Será que eu escolho o caminho de abandonar esse ex quando ele bater na minha porta? Será que eu deixo essa situação ir adiante? Ou será que eu ainda dou mais uma oportunidade? Aqui tem um esquilinho pensando como é que ele vai agir, como é que ele vai fazer, se ele vai para lá, se ele pula esse muro, se ele volta, se ele sobe nessa árvore. Redirecione a energia de vocês, de modo que vocês consigam aquilo que querem. Nesse momento, o que mais vale é fazer aquilo que o coração de vocês está pedindo. Sigam a intuição de vocês, sigam os sinais que a espiritualidade tem enviado diariamente e façam aquilo que é necessário. A carta dos anjos vem pedindo perdão. É necessário que para muitos de vocês aqui, que vocês ou façam o perdão, pratiquem o auto-perdão, porque para muitas coisas vocês ainda estão se culpando, ou por essa relação não ter dado certo, ou porque vocês fizeram alguma coisa errada e acham que estão culpados disso ter chegado no ponto que chegou. Não, não é hora de sentirem culpa. Libertem essa energia. Se vocês entendem que por algum motivo vocês falharam, o que vocês podem fazer agora? Transformar essa energia, porque a roda já está girando, já está trazendo outras energias favoráveis para vocês, e o sol está trazendo novos inícios. Então, aqui a vida está colocando no caminho de vocês a oportunidade de vocês perdoarem a outra pessoa, se de fato no coração de vocês ressoa esse amor e vocês entendem que ainda é necessário dar mais uma chance a essa relação, ou vocês vão praticar esse perdão para entenderem, olha, eu estou me limpando de qualquer energia que me prenda hoje a essa situação. Eu quero mais é viver algo novo. Eu tenho a digestão, né? Eu posso escolher o caminho que eu quero. Então, muita atenção àquilo que vocês querem, mas pratiquem o perdão, sabe? Façam o roponopono para vocês e para essa pessoa. Se limpem de qualquer energia que trave vocês hoje e que impeça vocês de seguirem adiante. Ou com essa pessoa do passado que a roda está trazendo, mas de uma nova roupagem, né? Depois do perdão, com o sol brilhando e trazendo essa nova energia, com os caminhos que vocês vão escolher. Ou vocês redirecionam a vida de vocês, a energia de vocês, fazem uma nova escolha. Mas sempre com a energia do perdão primeiro. Porque senão, o que vai acontecer? Vocês vão mascarar esses sentimentos, vão entender que, não, eu já perdoei, eu já não tenho mais mágoa nenhuma disso, nenhuma tristeza, isso não me machuca. Porém, assim que a nova situação surgir, porque tem coisa nova chegando também, basta que essa pessoa deixe de atender vocês, de mandar uma mensagem que atrase. Vocês já começam com todas as caraminholas e os fantasmas voltam. Ai, será que vai fazer de novo? Será que tá me traindo? Será que eu vou dar certo? Não, gente. Se limpem primeiro, tá? E aqui vem a carta dos filhos, falando que a vida amorosa de alguns de vocês ainda está sofrendo influência de filhos. Não, mas eu não tenho filhos. Podem ser os filhos do lado de lá. Às vezes a pessoa ainda não finalizou um casamento ou não consegue sair da estrutura da casa porque tem filhos que precisam da assistência, da atenção. Ou, na verdade, o lado de lá não tem filhos e vocês têm. E essa pessoa tá pensando mil vezes se realmente quer arcar com essa responsabilidade de assumir essas crianças ou esses adolescentes que sejam. Não, não tem criança do lado nenhum. Nem ele tem, nem eu tenho. Ok. Quando essa carta também sai, não é só a questão de filhos. A criança mostra o quê? Uma certa imaturidade, uma certa infantilidade, porque é a característica dessa fase da vida. Então, pode ser que essa pessoa ainda esteja carregando essa energia de uma imaturidade, de uma irresponsabilidade, de ser muito infantil e de não querer assumir um compromisso. Então, tem toda essa questão, tá? Então, hoje a tiragem não foi romântica demais. Eu tenho certeza que muitos aí podem ter ficado até um pouco frustrados porque esperavam, talvez, carta do coração, carta de reconciliação, coisas rápidas. Mas nem sempre aquilo que vem é o que a gente gostaria de ouvir. Lembrem-se disso. Nesse momento, eu tenho certeza absoluta que a espiritualidade guiou vocês do coração branco até aqui porque, pra alguns aqui, ou é essa energia que vocês precisavam entender que não é que não existe afeto, mas ainda tem algo travando, que vocês têm energias livres aqui pra seguir, caminhos a seguir. Alguns vão precisar alargar essa energia do ex e tomar uma outra postura, né? Mas pra todos aqui, essa energia do perdão e a roda dizendo que novas energias vão surgir e o céu, o sol, perdão, trazendo aí uma nova ressignificação pra vocês, né? Ressurgindo aí oportunidades, renascendo oportunidades. E o sol vem trazendo claridade, ou seja, pra alguns, a situação ainda não tá muito clara, mas isso vai clarear rapidamente e vocês vão ter ciência de tudo o que tá acontecendo, tá? Não se esqueçam, então, de refletirem e redirecionarem aí toda a energia de vocês em direção àquilo que, de fato, vocês querem. Então, essas foram as mensagens para o coração branco. Agora eu acertei, né? Não falei baralho. Bora, então, pra quem escolheu o coração vermelho. Vamos pra uma energia aqui. Deixa eu embaralhar do mesmo jeito. Vamos, qual é o conselho do baralho dos anjos, do amor pra vocês nesse momento? Essas cartas são muito grandes, muito complicadas de embaralhar. ou a minha mão é muito pequenininha? Eu acho que também é. Ok. Duas, duas. Tá. Aqui, então, a gente precisa também de uma outra energia desse oráculo. Esse oráculo eu tenho usado tão pouquinho pra vocês, né? Opa, já saiu aqui. Então, vamos lá. Vamos também para o arcano maior. Qual é a energia desse momento? A lua. E agora, o que que tá faltando aqui? Deixa eu ver. Tá faltando... Ah, o baralho cigano, né? Pera aí, vamos lá. Pera aí. Eu acho que vai ser esse aqui que nós vamos usar. Não, aqui, né? Vamos ver. Não, aqui tem muitos... Ah, tá. Olha, tinha que ser isso, né? Não, 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 não. Tem muitos aqui, gente. Não dá, não dá. Não sei se faz, só pode me mandar uma só. Por favor. Tá. Já vi a cruz. Tá bom, então. Vamos lá, então. E aqui, o que que tá faltando aqui pra gente? Há um conselho dos anjos também. Ótimo. Vamos começar a nossa leitura, então. Vou começar pela energia aqui do arcano maior, que saiu pra vocês, nesse momento, a carta da lua. A carta da lua, gente, fala que, como nós estamos lidando especificamente com uma tiragem de amor hoje, algo aí nessa situação que vocês estão vivendo e que vocês trouxeram à mesa ainda está oculto. Tem uma mudança pra acontecer, vocês aí muito ligados à questão da intuição. E quando essa carta aparece, gente, quer dizer que algo não é exatamente como parece. E que vai ser necessário vocês aguçarem muito a intuição de vocês e a percepção pra vocês encontrarem, então, o que que está oculto nessa situação. E que nem tudo, gente, é tão maravilhoso quanto parece ser. É uma carta que fala mesmo da intuição, como eu disse. Vocês aí, muitos de vocês, vivendo uma sensação de desequilíbrio na parte emocional, às vezes o medo de se entregarem, medo até de que essa situação chegue ao fim, né? Então, tenham uma conversa franca com o parceiro ou a parceira de vocês. Tirem as dúvidas, tirem essa sensação de que tem algo escondido e que nem tudo ainda foi dito. Mas, principalmente, não tomem decisões precipitadas. Mas, claro, mantenham-se de olhos abertos. E por que que tá fazendo isso? Bom, pra muitos aqui, às vezes eu recebo nas consultas pessoas falando ah, eu tô me tô me relacionando com alguém pela internet, por esses sites de relacionamento, esses aplicativos, mas vê aí pra mim se a pessoa realmente é certa, tá tudo certo, se aquilo que tá passando é aquilo mesmo, pode ser que essa energia venha de encontro a vocês. Vocês estão vendo, na verdade, aquilo que a pessoa está mostrando e nem sempre aquilo que ela tá mostrando é o que de fato ela é, porque a internet permite que você mostre só aquilo que você quer. Você pode publicar qualquer foto sua ali, colocar as suas características, dizer que você nem é casado, nem tem filho e que tem muito dinheiro e que tem um trabalho em uma determinada área, enfim. então aqui me mostra que não é exatamente isso, neste caso específico. Tá, pra outras situações, pode ser que vocês estejam vivendo um relacionamento e a pessoa fala que não tá indo encontrar com vocês porque tá estudando, tá trabalhando muito e usa disso como artifício e na verdade existe algo a mais. Não estou dizendo que existe outro relacionamento, pode ser? Pode, pode até ser, mesmo porque me saiu uma carta da cobra aqui, isso me traz algumas situações de enganos, né, que podem estar acontecendo, de traições, mas não é pra todo mundo, claro. E o contrário também, às vezes a pessoa tá afastada e realmente diz que é do trabalho e vocês estão encucados aí colocando mil minhocas na cabeça achando que não, vai ver que tá usando isso de pretexto e não quer nada comigo e às vezes a pessoa realmente está vivendo um momento difícil, um momento eremita, um momento torre onde tá mudando tudo na vida da pessoa e às vezes ela não tem nem cabeça pra tá indo atrás de vocês envolver. Então realmente é uma situação difícil. Então aqui vim pedindo pra vocês aguçarem a intuição de vocês pra verem a fundo aquilo que tá se passando, porque nem sempre é tudo tão maravilhoso ou também não é exatamente aquilo que vocês estão calculando, né? Então estejam atentos a essa realidade, né? Estejam atentos àquilo que a vida tá trazendo pra vocês. A cobra aqui, como eu falei, a serpente, né, vem trazendo essa relação aí de alguns enganos, né? De alguns perigos que vocês têm que estar atentos, de ter aí alguém talvez invejando a relação de vocês ou de olho nisso, às vezes nem aconteceu nenhuma traição propriamente dita, mas existe alguém aí cobiçando essa história, invejando e fazendo fofoca, fazendo intrigas, então apenas estejam atentos que essa carta sirva pelo menos de alerta pra vocês. Mas isso também não é uma coisa altamente preocupante, por quê? A carta da cruz, embora me fale de provações, de algumas dificuldades que vocês estão vivendo nesse momento, mas ela me remete à vitória também. Então seja lá aquilo que vocês estão passando nesse momento, seja com uma tentativa de reconciliação, alguém novo chegando no caminho de vocês e mal chegou, vocês saíram poucas vezes e a pessoa já afastou e vocês já estão sem entender o que é que aquilo aconteceu, mas calma, vem vitória aí, viu? Talvez seja mesmo isso que a carta da lua trouxe, algo que vocês não estão conseguindo entender nesse momento, que ainda está oculto, mas que isso vai ser solucionado, porque também veio carta de oportunidades, olha, olha pra vocês perceberem a chuva de bênçãos que está vindo em cima desse anjo, então na verdade tem uma energia de algo novo chegando, ah, mas demora tanto, sim, às vezes a gente não tem muito controle, né, sobre as coisas vindo pro caminho da gente, infelizmente está nas mãos deles, aliás, nem é infelizmente, gente, porque a gente já meteu tantos pés pelas mãos, vocês todos e eu também, que com certeza se a espiritualidade deixasse na mão da gente pra gente agir, a gente ia fazer besteira de novo, então eles estão alertas pra isso, na hora certa estão trazendo aí as oportunidades, né, devidas, colocando a gente de prontidão, né, como a carta da lua fala de intuição e aqui traz alguns perigos, trazendo aí pra gente ficar mais intuído com relação a isso, mas de uma certa forma, olha, é uma grande energia de novos inícios, são as primeiras luzes surgindo pra vocês, aqui é uma lua também, gente, olha, então vem trazendo essa energia aqui das luzes, né, e falando que está começando um novo ciclo, então uma nova fase começando na vida de vocês e que vocês devem acreditar que são boas energias chegando, olha, tem um ninho aqui já com os ovinhos, assim, em breve, isso aqui vem nova vida pra esse passarinho que está aqui, flores aqui também, então assim, a energia é muito positiva, assim como a carta da serpente veio trazendo um alerta aqui, pedindo pra vocês tomarem cuidado com alguma sensação de intriga, de perigo, de fofoca, veio também a carta do cuidado com as bandeiras vermelhas, alguns sinais já estão avisando vocês, então é um sinal duplo da espiritualidade pra vocês estarem mais conectados ainda com vocês mesmos, com eles, porque olha, são dois recados de alerta numa mesma tiragem, mas tem paixão, pra muitos ainda existe paixão, essa pessoa pode estar afastada, como eu falei, vem a carta da vitória, nem tudo está tão bonitinho como vocês gostariam que estivesse nessa fase, mas pede pra vocês acreditarem, deixarem que o coração e a alma de vocês cantem de alegria nesse momento, então fazendo um resumo aqui gente, veio a carta da lua alertando pra essas necessidades de vocês estarem atentos, que algo não está tão tranquilo ainda, nem tão explícito, tem essa energia do perigo, tem, nas duas cartas aqui, cuidado com essas bandeiras, porque que são essas bandeiras vermelhas? Se a pessoa chega e conta alguma coisa pra vocês e vocês não estão acreditando muito nisso, fiquem espertos, comecem a observar os sinais, comecem a observar inclusive se o que a pessoa está falando bate com aquilo que ela age, se realmente aquilo que ela está fazendo e falando com vocês tem uma sincronicidade, né? E pra muitos aí também, né? Vem falando da energia de um novo ciclo começando, que vem oportunidades pro caminho de vocês e tem a carta da paixão. Então aqui a gente pode usar isso pra quem está começando uma nova situação, uma nova história, pode, porque vem oportunidades e vem novos ciclos começando. Então pra quem é um novo amor, pra quem está solteiro, sim, vem energia de vitória, ou seja, vem coisa boa chegando pra vocês e tem paixão no caminho. Pra aqueles que estão vivendo uma situação ainda que tem alguma coisa que está errada, é pra estar atento? É. Tem carta da lua pedindo pra estar atento a isso, tem carta da cobra e tem cuidado com as bandeiras vermelhas. Pra aqueles que estão querendo uma reconciliação, pra muitos aqui, tá, tem energia de um novo ciclo pra vocês também, tem paixão e tem oportunidades. Mas, fiquem atentos então a esses sinais. Viu? Às vezes a pessoa tá dizendo, olha, eu não posso voltar pra você agora porque eu tô sem dinheiro, porque a minha mulher é doente, porque a minha criança é isso, porque aquilo outro. Tudo isso pode bater, tudo isso pode ser verdade pra muitos, mas vocês vão estar atentos. Coloquem as antenas ligadas, coloquem aí as energias de vocês, aí a intuição de vocês bem antenada com isso pra saber se é isso mesmo, porque pode até ser e essa pessoa ainda não tá conseguindo chegar até vocês, mas tem essa energia ainda de paixão, de querer, né? Mas pode não ser, viu? Então, pra muitas oportunidades, novos inícios, paixão e vitória. E pra alguns, fiquem atentos aos sinais e a essas bandeiras vermelhas. Ok, gente? Assim como eu falei na primeira tiragem, hoje pode ser que vocês fiquem um pouco frustrados, porque quando fala de energia, de amor, a gente logo espera que venha a carta da reconciliação, que venha a carta do coração, que venha, né? Uma série de coisas que tragam aquela certeza que a gente tá esperando nesse momento. Hoje, realmente, vieram alguns alertas e a coisa não veio tão romântica como das outras vezes. Mas não tenham dúvidas, isso é pra vocês refletirem, é pra vocês pensarem um pouco mais e ficarem ligados aí naquilo que tá vindo. Ah, mas a energia que eu vi ontem na tiragem ou essa semana quando você postou tava diferente disso. Claro, as cartas a gente vai tirando todos os dias, a energia de vocês é uma e da outra pessoa é outra e nesse meio tempo muitas coisas acontecem. A de hoje é isso, amanhã pode tá muito melhor. O que é que eu conselho pra vocês? Então, continuem vibrando alto, continuem acreditando na energia da espiritualidade e naquilo que de fato vem pro caminho de vocês. Se o coração e a intuição de vocês estão dizendo que vocês merecem um algo mais, que vocês merecem essa paixão, esse novo ciclo, essa carta da vitória, então vibrem nessa energia pra que isso venha de fato pro caminho de cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia, gente. Eu vejo vocês em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!